Nas escolas estatuais de todo o estado não se fala em outro assunto. A preparação é constante. Os ensaios estão a todo vapor. Tudo isso tem um motivo especial. Fazer bonito no FESTA. Festival de Artes das Escolas do Tocantins. No Centro de Ensino Médio de Itacoaralto, os papéis já foram definidos. E os personagens, prontos para entrar em cena. No festival, o momento é de festejar as letras, as manifestações artísticas. O FESTA é uma das atrações que acontecem durante os dias da FLIT. Feira Literária Internacional do Tocantins, entre 25 de julho a 3 de agosto. Em todo o Tocantins, foram mais de 550 inscrições. Nas categorias teatro, poesia, dança, artes visuais e músicas. E é no ritmo dos surdos e bumbos que os estudantes do SEM também vão fazer bonito. E com tanto barulho, não tem mesmo quem consiga ficar dentro de sala de aula. Na plateia, os estudantes. No festival, há espaço para os poetas e poetisas. E também, para os amantes das roupas extravagantes, coloridas e do jeito maturto de festejar. O FESTA é um canal aberto aos alunos e revelador de talentos. Toda a carreira tem um começo e é um bom começo para a gente tendo essas oportunidades. Todos os alunos de escolas estaduais, municipais, seja elas qual forem, eles têm um objetivo fazendo teatro. É porque sonham em um dia chegar longe. Então, eu acho que isso é um agronegócio. Secretaria da Educação. Cuidar e educar. Governo do Tocantins.